Olá, meus amados, graças e paz. E aqui estamos, mais uma vez, sempre fazendo essa live com vocês. Não importa de onde nós estivermos, nós iremos fazer essa live de oração. Vamos estar sempre nesse propósito de oração com vocês. Sejam bem-vindos, mais uma vez, a este canal. Você que ainda não se inscreveu, já aproveita. Se inscreva agora e ore conosco todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida com amor e graça. Amém, glória a Deus, aleluia. Bom dia, família, oração ao Deus Todo-Poderoso. Como vocês podem ver, nós estamos fora de casa, nós não estamos na nossa casa. Esquecemos de falar pra vocês na live de ontem, que nós pegaríamos a estrada horas depois que terminasse aquela live. Porque nós viríamos até São Paulo, até São Vicente, que é uma cidade litorânea aqui de São Paulo, pra participar da inauguração de uma igreja. E nós estamos aqui, chegamos ainda há pouco. Estamos muito cansados, mas o nosso compromisso é em primeiro lugar. A nossa prioridade é estar aqui e consagrando o nosso dia, os primeiros minutos do nosso dia ao Senhor. E nunca faltando na nossa live diária. É isso aí, o propósito segue firme. É, o propósito segue firme. Então, nós não temos o teclado hoje aqui, porque o teclado já está na igreja. Nós hoje só temos aqui o nosso telefone, mas estamos aqui pra fazer a nossa oração, orar por você, pregar uma palavra vinda do coração de Deus pro seu coração. É, nós viemos aqui em São Paulo especialmente pra essa inauguração dessa igreja. E eu sei que vai ser uma bênção. Vai, em nome de Jesus, vai ser daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Quando terminar a live, a gente vai descansar mais um pouquinho e vamos acordar pra gente poder se preparar pra esse grande evento aqui na cidade de São Vicente, São Paulo. É isso aí, e a obra de Deus não para. Não, não. A obra de Deus não para. É verdade. A gente sempre está incluído nela. Amém. E é por isso que a gente pede sempre as suas orações, para que Deus nos fortaleça, nos dê força, nos guarde, nos dê saúde, nos dê qualidade de vida, para que a gente possa servir ao Senhor com alegria, que Ele possa usar as nossas vidas, a nossa voz, os nossos talentos que foram dados por Ele, para que a gente possa seguir o nosso chamado. Amém. Hoje, excepcionalmente, não teremos o louvor, mas vamos seguir com a oração e um pouco da palavra de Deus, porque não podemos deixar de nos alimentar da palavra de Deus. Enquanto isso, prepare aí o seu elemento, se você tem um objeto que você queira apresentar para a gente abençoar, para a gente consagrar. Então, prepare aí esse elemento, esse objeto, tá bom? Veja um copo com água também, para a gente abençoar essa água. Escreva seu nome, o nome da sua família. Fique à vontade. Se você já escreveu outras vezes, escreva sempre. Sim. Sempre. Nós sempre vamos orar pelos nomes. Amém. Todos os nomes que vocês colocarem aqui. Amém. Faça seu pedido de oração. Fique à vontade. Esse canal foi feito para a oração. Para orar pelos nomes, por vocês. Aqui é a oração. É a prioridade. A gente está aqui em oração, em conexão com o nosso Deus. Olha essa palavra, que palavra tremenda que nós estávamos aqui lendo e pedindo ao Espírito Santo para falar algo ao nosso coração, para nós compartilharmos com vocês. E o Espírito Santo tocou no coração do pastor Márcio, para que a gente lesse essa passagem aqui, que fica no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13, que diz assim, A cura de um leproso, aconteceu que estando ele numa das cidades, veio a sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Aleluia! Nós vemos a misericórdia de Jesus. Jesus se compadecia das pessoas. E hoje não é diferente. Veja que aquele leproso, ele se prostrou diante de Jesus, e ali como um sinal de reverência, de humilhação, e entregou todo o poder para Jesus, falou, se tu quiseres, Senhor, o Senhor pode me purificar. Pode me curar. Então, Jesus, ali, mostrou o querer dele. Jesus mostrou que ele quer. Ele sempre quer, né? Ele sempre quer. Ele sempre quer. A palavra de Jesus, para nós, é sempre sim. A Bíblia também diz, ela ensina a gente, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E ele, em tempo oportuno, vos exaltará. O que aquele leproso fez? Ele foi inteligente, espiritualmente falando, porque ele se humilhou diante da poderosa mão de Deus. Porque Jesus é a poderosa mão de Deus. E ali Jesus, compadecido, falou, sim, eu quero. Eu quero. Esse é o meu desejo. E aí faz a gente voltar também naquela passagem, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. De paz, não de mal. Então, meus amados, a vontade de Deus é sempre o melhor. Sempre soberana. É, é sempre o melhor para mim, para você. Não pense diferente. Porque às vezes as pessoas, pelo tempo, estão passando e ela não vê resposta e tudo. Aí muitas pessoas desanimam e até mesmo falam assim, ah, eu acho que Deus não quer me atender. Deus não quer resolver o meu problema. Deus não quer me curar. Deus não quer salvar a minha família. Deus não quer me dar uma vida financeira próspera, melhor. Não, mas é o contrário. Deus sempre quer o melhor para aqueles que o buscam. E nós devemos nos humilhar. Nos humilhar. Diante de Deus. Sempre. Sempre. Diante de Deus. Porque é Ele que nos exalta. Amém. É Ele que traz a solução. Assim como Ele fez na vida daquele leproso. Foi instantâneo. Né? Na verdade. Foi instantâneo. Jesus curou aquele leproso. Simplesmente com uma palavra. Sim, quer? Fica limpo. Sabe o que que vem ao meu coração também? Aquele homem, ele soube tocar o coração de Jesus. Com certeza. Ele soube com o coração dele completamente contrito. Com o coração reconhecendo que Jesus, se quisesse, Jesus poderia fazer algo por ele. Ele poderia curar ele. Então, ele soube tocar no coração de Jesus de uma forma especial. Então... Ele colocou Jesus na mais alta potência do campo espiritual. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que o canal, a oração é o Deus Todo-Poderoso. Cristo, Ele foi colocado ali naquele momento como o Todo-Poderoso. Se quiseres, se o Senhor quiser. Amém. A Tua vontade. Amém. Então, o Senhor pode fazer. E aí, Jesus, movido ali de compaixão por aquele homem que estava ali com o coração tão movido, o coração tão contrito. Jesus falou, eu quero. Quebrantado, né? É, eu quero. Fica limpo. Seja curado agora. Então, Deus, Ele quer de nós um coração contrito. Ele quer de nós um coração quebrantado. Tem uma palavra que diz, o coração contrito, um coração quebrantado, certamente não desprezará o Senhor. Aleluia. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, quando nós precisamos, desejamos algo na nossa vida, que a gente tenha esse coração, esse coração quebrantado, esse coração contrito, esse coração que reconhece a soberania do Senhor, para que o coração de Jesus possa se mover em nosso favor. E diga, eu quero, seja curado, eu quero, seja restaurada a tua família, seja restaurada a tua saúde, seja restaurada a tua vida espiritual, seja feito aquilo que você deseja no seu coração. Aleluia. Vamos orar, então? Vamos falar com Deus nesse momento. Feche seus olhos. Agora é momento de oração. Ó Deus, todo poderoso, Pai querido, Pai amado, graças nós te damos, Senhor, por estarmos mais uma madrugada na tua presença. Queremos agradecer ao Senhor, porque tu nos trouxeste em paz e segurança. Senhor, estamos aqui fazendo a tua obra, Pai. E queremos, em nome de Jesus, estar sempre numa posição de total dependência e total carência do Senhor e da tua presença. E não poderíamos, Senhor, no meio dessa missão, deixar de orar pelos nossos irmãos que estão aqui todas as madrugadas junto conosco, perseverando em oração, lutando conosco, perseverando, buscando de ti as respostas para os seus problemas, para a sua casa, para a sua saúde, para as suas finanças. Meu Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, visita cada irmão agora, Senhor, a cada irmã que ora conosco e que o Senhor possa visitar as necessidades de cada pessoa, que o Senhor possa fazer a tua obra na vida dessas pessoas, porque o desejo do Senhor é mudar as nossas vidas, o desejo do Senhor é curar, o desejo do Senhor é transformar a família, o desejo do Senhor é transformar a vida financeira, Senhor, é fazer um renovo na vida dessa pessoa, o teu desejo é transformar a vida dessa pessoa, realizar os sonhos dessa pessoa. Mas muitas vezes, Senhor, nós não nos achegamos a ti, Senhor, com o nosso coração quebrantado, nós não nos achegamos a ti da forma que a gente toque o teu coração de uma maneira toda especial e nós queremos aprender essa maneira de tocar o teu coração. queremos tocar o teu coração com a nossa oração, queremos tocar, ó Deus, o teu coração com a nossa adoração, queremos tocar, ó Deus, o teu coração com o nosso coração contrito, o nosso coração quebrantado, reconhecendo que tu queres, Senhor, tu sempre queres abençoar as nossas vidas, nos nos fortalecer, nos ajudar, nos ajudar, realizar os nossos sonhos, salvar a nossa família, nos curar, nos transformar, o Senhor sempre quer. E que nessa madrugada, meu Pai, o Senhor possa atuar, o Senhor possa fazer aquilo que as nossas palavras não conseguem fazer. Visita os nossos irmãos, Senhor, que oram conosco ao longo do dia, ao longo da semana, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita cada coração com fortalecimento espiritual, visita, Senhor, esse coração com força, Senhor. Talvez essa pessoa, ela esteja sem forças para orar, sem forças para buscar pela sua família, para buscar pela sua cura, pela sua vida financeira. Meu Pai, em nome de Jesus, fortalece a fé dessa pessoa, coloca no coração dessa pessoa a esperança, a fé, a certeza de que tu queres, Senhor, transformar, abençoar, mudar a sorte dessa pessoa. Pai, eu entrego essa oração nas tuas mãos, entrego a vida de cada irmão que ora conosco, entrego a vida dos inscritos do canal Oração ao Deus Todo-Poderoso, Senhor. Entrego nas tuas mãos, ó Pai, cada nome que está escrito no livro da oração, aí no chat, nos comentários. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai, visita cada familiar, visita cada pessoa que está com seu nome escrito, meu Deus, em nome de Jesus e muda a sorte, meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa. Faz, Senhor, aquilo que nós não conseguimos fazer e abençoa, meu Pai, a vida de cada pessoa que está com seu nome escrito no livro da oração. Senhor, também te peço pelos semeadores do canal. Te peço, meu Pai, que o Senhor venha visitar a cada semeador com bênçãos, com livramento, com bondade, com misericórdia, com bênçãos sem fim, com cura, Senhor, com salvação, com fortalecimento espiritual. Visita, Senhor, a cada semeador que tem nos ajudado a fazer a tua obra, Senhor. Se estamos hoje aqui fazendo a tua obra, é porque o Senhor tem movido corações, Senhor, para abençoar a esta obra, abençoar a este canal, através dos seus recursos financeiros, Senhor, para que o evangelho possa ser pregado a toda criatura, Senhor. Abençoa a vida de cada semeador do canal. Senhor, eu entrego nas tuas mãos também a nossa nação, Pai. Eu peço que o Senhor venha consagrar o Brasil, venha abençoar a cada estado, a cada cidade, a cada bairro, Senhor, a cada lar, que este país possa crescer, possa desenvolver, que seja arrancado, que seja exterminado deste país, todo o espírito de roubo, de corrupção, de desonestidade, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, todo o espírito opressor, Senhor, que tenta oprimir o brasileiro, trazer o brasileiro debaixo de um jugo de escravidão, Senhor. Liberta essa nação, meu Pai. Abençoa a nação brasileira. Nós entregamos o Brasil nas tuas mãos. Senhor, entrego essa humilde oração nas tuas mãos. Te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, apresentamos a ti agora estas peças de roupa, estas fotos, meu Senhor, chaves, estes objetos, meu Deus, que o teu povo apresenta. Toca, meu Deus, com o teu poder. Consagra, meu Pai, que o Senhor venha entregar resposta, meu Deus, que o Senhor possa fazer um milagre segundo a necessidade, Senhor, que estes objetos representam na vida destas pessoas, seja na vida delas ou de algum familiar delas, meu Pai. Ó Deus, nós cremos em ti, por isso nós oramos, nós entregamos nossa vida por completo a ti, meu Pai. Faz o milagre, Senhor, porque eu sei que a tua vontade é essa e que o teu nome seja glorificado, Pai, nas nossas vidas. Abençoa esta água, meu Senhor, que esta água seja a cura para esta pessoa, que esta água seja a libertação, seja a bênção, meu Pai, que haja milagre, Senhor, da tua parte. Nós assim cremos, abençoamos esses objetos e esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Beba dessa água, meu irmão, minha irmã. Nós abençoamos a sua vida em nome de Jesus. Declaramos a cura na sua vida, no seu corpo. O poder de Deus está agindo em teu favor. Declaramos a bênção na tua família, a proteção de Deus para você, para o seu lar. Bênção na tua vida financeira, portas abertas. Em nome de Jesus, recebe, cê tu uma bênção. Amém. Declaramos toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Amém. Creia em nome de Jesus. Ele quer mudar a tua história. Ele quer realizar os teus sonhos. Creia, toma posse, cê tu uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Sim, essa é a vontade de Deus para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Deus sempre vai ter o sim para você. Amém. Ele vai ter três respostas, na verdade. Sim. Não. Não. E agora não. O não tem um porquê. É verdade. Porque o não também é para o seu próprio bem. Então, na verdade, Deus sempre sabe o que é melhor para mim. É verdade. Mas sempre tem o sim para você. Amém. Glória a Deus. É? É sim. É sim, não e agora não. E agora não. Tem coisas que Deus não nos dá naquele momento que a gente pede. Porque não é o tempo. Porque não é o tempo. A gente precisa esperar. É isso. Espera no Senhor sem desistir. Vamos ler o recadinho hoje do Reginaldo Silva. Ele botou aqui, bom dia, pastora Janaína, pastor Márcio. Eu estou acompanhando vocês faz mais de um ano. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém, seu Reginaldo. Irmão Reginaldo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Firme e forte. Todos os dias. Aqui, firme e forte. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Com amor e graça. Amém. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe todas as obras das tuas mãos. Fica com a gente. Até Jesus voltar. Até o céu. Amém. E você que ainda não se inscreveu, aproveita. Se inscreva agora. Se inscreva. Tá bom? Nós fazemos todos os dias esta live. Fazemos aqui louvor. Hoje não teve excepcionalmente porque vamos ter uma inauguração. Estamos na missão. Estamos em missão. Então o teclado já está lá na igreja. Já está tudo montado. Amém. Mas todos os dias. É isso aí. Nós temos louvor, palavra e oração. Amém. E você esteja conosco aqui. Nós convidamos você para estar conosco aqui. Unir a sua fé, a nossa fé. Amém. Para que a gente todo dia ore. Amém. Porque através da oração é que nós vamos vencer. Somente assim. É só pela perseverança. É. Perseverando em oração. Desse jeito. Fica com a gente. Vamos manter a chama da nossa fé acesa. Glória a Deus. Em labaredas bem altas. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração. Nós amamos vocês. Amamos vocês. Vocês são bênçãos. São bênçãos. E ó, vocês amanhã tem um encontro marcado. Com Deus Todo-Poderoso. Com Deus Todo-Poderoso. Fiquem com Deus. A paz de Deus. Até amanhã. Beijão, a paz.